Oi galerinha, beleza? Eu sou o nome Jefferson. Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente para vocês, fazer um vídeo aqui mostrando uma encomenda que chegou para mim aqui do Ninhos Radaza. Show de bola! A encomenda foi enviada na segunda-feira, chegou hoje de quinta-feira, a tarde, enviada também a tarde da segunda-feira. Chegou essa caixinha, corajinha, certinho. Estamos em uma caixinha de sapato mais ou menos, levinha. A gente vai abrir ela para dar uma olhadinha que tem dentro, beleza? Vou abrir ela aqui, uma... Tivo de rau, pode bater, querendo fazer a torta-feira, ela já está tudo bem. Bem, aí, eu acho que esse bairro é a melhor. Vamos fazer uma coisa com a torta-feira, a torta-feira a partir do rau, Vamos lá. Vieram esses aqui também, esses ó com rindinha, esses três, olha a qualidade do produtor galera ó, linhas top, top de linha. Vieram esses aqui ó, tá vendo? Show de bola. Vieram esses aqui ó, também, e para um pouco mais escura, para chocar né, para alinhar. Olha a qualidade dos produtos galera ó, só linhas top. Só linhas top. Veio também, esses dois aqui de... Vocês dão nada? Eles vêm com o encaixinho de poleiro, tá vendo? Parece que o poleiro fica... Nem atrapalha nada de pendurar a gaiola. Esse daqui as vezes, dependendo de você vai pôr a gaiola, ele ergue né. Esse aqui não faz nenhuma diferença, ó. Assim é show de bola. Aqui no top galera ó, para poleiro. Poleiro, papa capim. Cisalzinho aqui ó. Culeiro foguear, essa daqui ó. É show de bola. Você que tá procurando foguear seu coleiro e tudo mais. É disso que você tá precisando galera. Se você tá procurando foguear, é isso que você precisa. Linha com o sisalzinho. Normalmente você não encontra perto de casa viu. Aqui mesmo a gente não encontra, então... É, recomendo você aí tá entrando em contato com o Nis Radaza aí. E encomendar o seu. Olha que beleza, esse daqui é de pôr de renda. Ninho luxo. Show de bola hein. Ó. Chegou três desses. E um desses daqui ó. Com a bucha dentro ó. Show de bola. Também bucha. Cisalzinho. Show de bola também galera ó. Ó uma olhada na qualidade dos produtos. Aí mandou fibra de coco escura. E fibra de coco claro. Cisalzinho né. Fibra de coco e sisal. Montar pra vocês aqui galera ó. Tchau. 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 Olha aí, ó Foguei ou não foguei o coleiro? Fica doido, mano Fica doido, mano Olha, galera, ó Fala pra mim se esse ninho não sou de qualidade, ó Como deste coleiro fogoso Ó, galera, ó O coleiro Braddock aprova Se ele aprova, eu aprovo também Tamo junto aí, ó Ninhos Radaza Ó Foi colocar o ninho, bicho Começou a cantar, fica fogoso aqui, ó Parece até que ele tá fazendo um post Tipo, pra gravação Esse é o coleiro Braddock, hein Show de bola Fica doido Tchau 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 Amém. 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 É isso aí então galera. Esses foram os ninhos Radaza. Se vocês quiserem adquirir eu vou deixar o link aí na descrição aqui ó. Pra você estar entrando em contato com a empresa. São tratamentos show de bola. Quando você entrar com as coisas vocês vão ver. Os ninhos de qualidade. Se você quer um ninho aí pra foguear seu coleiro. Você vai encontrar lá beleza. São vários ninhos. Tem até o ninho bola. Tem não só de coleiro. Vários os pássaros. Curió. Engaferro. Canário. Você vai encontrar todo tipo de ninho lá. De sisalzinho. O que você procurar pra esfeminhar seu coleiro. Você vai conseguir lá. É só entrar em contato com eles. Que eles vão te atender. É nóis. Tamo junto. Um abraço pra todo mundo aí. Um grande abraço pro nosso amigo aí. Ninhos Radaza. É nóis. Fechou? Tchau. Tchau.